Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde e Quanto. A TV Saúde e Quanto é um programa semanal onde eu respondo perguntas voltadas para a transformação pessoal, empoderamento, autoconhecimento. E é um prazer ter você aqui conosco, lembrando da importância de você curtir as nossas programações para que o YouTube possa estar destacando esses conteúdos, que são conteúdos relevantes. Compartilhe também. E é importante também você deixar o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta, deixe aí também a sua pergunta, porque eu escolho as perguntas exatamente nos comentários e quem sabe eu posso estar respondendo, poderei estar respondendo na próxima edição da TV Saúde e Quanto para você. A pergunta de hoje é muito oportuna, porque a gente está num momento político, né? E uma pessoa me trouxe aqui uma pergunta que vai exatamente oportunizar que eu possa trazer para vocês a concepção de uma política, de um político quântico, para que vocês possam, de repente, quem sabe fazer melhores escolhas nessa eleição. Então, a pergunta é da Nilmar Ruiz. A pergunta dela é o seguinte. Gostaria de ter algumas dicas sobre política quântica. Como participar de uma campanha política como candidata dentro da concepção quântica? Eu lhe agradeço, Nilmar, pela sua pergunta. É muito importante e isso não acontece por acaso, né? Então, a visão quântica do mundo é uma visão de complementaridade. É uma visão de valorização do ser humano em todas as suas dimensões. É uma visão de inclusão. Eu costumo também trabalhar com a visão sistêmica do Bertin Helling, que é muito quântica, né? Eu, inclusive, tenho no meu livro Princípios Quânticos no Quatidiano, um dos capítulos, eu interpreto as constelações familiares sistêmicas, que está sendo utilizada no judiciário já. É como uma referência para a gente entender como funcionam as ordens, que o Bertin Helling chama de ordens do amor, e essas ordens do amor, elas imperam nos relacionamentos familiares, elas imperam nos relacionamentos organizacionais, ela impera nos relacionamentos entre as culturas distintas, entre as nações, ou seja, é o que rege todas as relações humanas. E aí ela permeia, naturalmente, a política, né? Então, a visão do Bertin Helling é, primeiro, um político quântico, ele tem uma visão de inclusão, de inclusão, de respeito à diversidade, de respeito às minorias, principalmente se você tem povos excluídos, que foram excluídos, como, por exemplo, no Brasil, nós temos os negros, nós temos os índios, nós temos as mulheres, que passaram processos de exclusão histórica, eu não sei se você sabe, mas na época da Inquisição, foram mortas mais de 5 milhões de mulheres queimadas, imagina quanta perseguição, não faz muito tempo que as mulheres no Brasil nem votavam, ou seja, elas não eram consideradas dentro do contexto da cidadania. Então, um político quântico, ele vai valorizar, ele vai incluir, ele vai resgatar, porque o que é que acontece? Todo, seja numa família, seja numa empresa, seja numa nação, seja na relação entre as nações, se há exploração, se há exclusão de algum membro, ou de alguma cultura, ou de alguma etnia, esse sistema vai adoecer, ele vai, ele, em algum momento, ele adoece a sociedade, ela é como se ela entrasse em processos de desarmonia para denunciar que precisa haver um resgate, precisa haver um processo de inclusão. Então, observe, se você está querendo se candidatar, busque trazer essa consciência da inclusão, e se você está querendo fazer escolhas de candidatos, veja quem são os candidatos que têm essa visão de inclusão, porque essa é uma visão sistêmica, e que faz uma diferença gigantesca na capacidade de um líder de gerir. Os grandes líderes foram exatamente os líderes que incluíram, que eles lideravam com essa visão de inclusão, e essa visão amorosa. Então, se você pega um Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão, na África do Sul, ele era negro, foi punido como negro, foi perseguido como negro, tentaram calar a voz dele em função da perseguição dos brancos, que invadiram a África do Sul, os ingleses, e era de se esperar que ele saísse dali com muito ódio, com perseguição, com vingança, e o que aconteceu é que Mandela deu uma lição para o mundo. Ele pregou o perdão, porque ele percebeu que se ele entrasse no jogo dos ingleses do ódio, da vingança, ele ia repetir o processo de sofrimento, se ele fosse excluir os ingleses, como os ingleses fizeram com o povo dele, ele ia gerar essa matriz do ódio que ia se perpetuar pelas gerações. O carcereiro de Mandela estava, no dia que ele foi eleito presidente, estava na primeira fila, e trabalhou com ele, então ele deu uma lição extraordinária. Já o Gandhi, na Índia, ele derrotou também os ingleses, o império inglês que dominava a Índia, e ele derrotou através de uma experiência única na humanidade. Ele, ao invés de usar as armas, a violência, a guerra, ele trouxe a autoconsciência do povo e derrotou os ingleses sem armas. Os ingleses ficaram humilhados, eles usaram de tanta violência com os indianos, e o mundo todo presenciando aquela atividade pacífica, no entanto ativa, onde eles requeriam seus direitos, mas sem agressão. E aí os ingleses desmoralizados terminaram voltando para casa. Então são exemplos de grandes líderes que não apelam para a violência, que não apelam para o ódio, e fortalecem os valores humanos universais. Então isso tem a ver com um político quântico. Então veja, se você está querendo se candidatar, entrar no mundo da política, procure olhar para esses grandes líderes, veja um Barack Obama, veja a forma como eles se relacionam com os opostos. Então o que acontece com essas pessoas é que eles têm ideais republicanos muito fortes, de respeito às diferenças, porque na política você vai ter pessoas pensando completamente diferente de você. Então, no entanto, quando você trabalha na ótica do respeito, você não menospreza, você não prega o ódio, você não prega a vingança, porque você sabe que todos os seres humanos estão nesse processo evolutivo e que a gente precisa levar para a população uma visão de respeito, uma visão, digamos assim, de proteção das instituições, de proteção às culturas, de respeito às diversidades, às religiões, às minorias, para que a gente possa incluí-las. Mas todo o processo de exclusão ele leva a sofrimento, ele leva a desordem. Por outro lado, é muito importante, outro aspecto que eu observo muito na política, que eu não recomendaria para você, é estar usando o nome de qualquer que seja a religião, de Deus, seja lá o que for, digamos assim, nas suas propostas, porque é muito comum as pessoas estarem mobilizando essa questão religiosa com intuito meramente eleitoral. Porque o que acontece muito na história é que você vai ter a história manchada por grandes líderes que, em nome de Deus, fizeram as maiores barbaridades. Então, em nome de Deus, se queimou milhões de mulheres na fogueira, você queimou sacerdotes como o Giordano Bruno, você fez com que um cientista do quilate do Galileu passasse a vida toda preso em sua casa, porque simplesmente dizia que a terra se movia em torno do sol. Então, você vai ver muitas barbaridades, as cruzadas, você vai ver recentemente os Estados Unidos brigando com o Islã e cada um está dizendo que o outro é o demônio. E é muito comum você ver pessoas em nome de Deus pregando o ódio, pregando a desarmonia. E isso não faz sentido, isso na verdade é uma desconexão. Então, é o respeito à diversidade e entender que a espiritualidade transcende a religião. Então, ela está voltada para cultivar valores elevados, está voltada para cultivar valores como o amor, como a compaixão, como a bondade. Então, um político quântico vai exatamente ter o respeito a todas as expressões de religiões, inclusive aqueles que não creem em Deus. Às vezes eu fico pensando que dentro da lógica quântica o inferno é algo de uma vivência interior. O inferno e o céu é exatamente o que nós criamos dentro da gente. Mas se existisse um lugar chamado inferno, é possível que você vai encontrar talvez mais pessoas que falam em Deus do que quem não fala, porque muitas barbaridades são feitas em nome de Deus e usa-se isso como álibi em nome de Deus. Então, eu pediria para você que você distancie dessa lógica de usar Deus como um para-raio e valorize todas as tradições religiosas, todas as expressões, ou seja, a lógica da inclusão reina. E o nosso Brasil é um país muito diverso de muitas etnias, de muitas manifestações religiosas. E quanto mais a gente trabalhar no fortalecimento, os grandes líderes religiosos estão fazendo isso. Os últimos papas, o Dalai Lama é um mestre da integração. Você tem o Yogananda na Índia, que foi um dos pioneiros de buscar integrar as religiões e trazer essa visão de pacificação, porque, na verdade, nós precisamos trabalhar na ótica do amor. Eu recebi, inclusive, um e-mail que eu achei muito interessante, que é uma pessoa sugerindo mudar a nossa bandeira ao invés de ser ordem e progresso, seria amor, ordem e progresso. Então, você está entrando aí com uma vibração muito elevada. Por outro lado, um político quântico está voltado a estimular nas pessoas o conceito de cidadania, de autoconhecimento. Então, a gente vai valorizar, por exemplo, na educação, uma educação quântica, ou seja, do autoconhecimento, de perceber como a nossa palavra reverbera na nossa qualidade de vida, como a nossa palavra reverbera no outro. Mas não é só a palavra, como os nossos pensamentos e sentimentos. Então, nós vamos estimular as pessoas a se conectarem a uma comunicação proativa, a se comunicarem de forma proativa, ou seja, voltada para o bem, porque nós reverberamos nas pessoas aquilo que nós somos. Então, trazer as pessoas para essa autoconsciência de que nós somos seres sociais e que a nossa paz interior reverbera na paz interior do mundo, reverbera na paz da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Ou seja, essa autoconsciência da autorresponsabilidade e que nós precisamos cultivar a paz interior para que a gente possa reverberar, para que a paz fora da gente possa se manifestar. Por outro lado, na ótica da saúde, na visão quântica, um político quântico deve se preocupar exatamente em educar as pessoas para que elas cuidem melhor de si, para que elas se previnam das doenças ao invés de ficar ali tomando aqueles medicamentos químicos que são abusivos e que degradam ainda mais a nossa saúde. É isso, todo o sistema que a gente vive é voltado para o adoecimento. Então, um político quântico é voltado para a lógica da saúde, ele é voltado para a solução, ele é voltado para a prevenção das doenças e a promoção da saúde. Então, dessa forma, nós vamos, um político quântico deve revolucionar a educação, trazendo uma educação sistêmica, uma educação onde você vai trazer os valores humanos mais elevados de respeito às diferenças, de respeito à diversidade, de inclusão de todos os povos, de todas as etnias, de valorização de todos os gêneros, porque, na verdade, o que predomina é o amor. Você vê, quando a gente tem a referência dos grandes mestres espirituais, que eu sou estudioso também das tradições espirituais, você vê Jesus, quando ele tem ali a prostituta, onde as pessoas estavam apedrejando ela, ele traz exatamente essa questão do não julgamento, da inclusão. Ele diz, olha, quem não tiver pecado que atira a primeira pedra. Então, o político quântico vai trazer essa perspectiva de mudar esse sistema carcerário, que é um sistema meramente punitivo, é um sistema que não educa, é um sistema que não resgata as pessoas. O político quântico vai respeitar os seus adversários e vai tomar as decisões. Quando ele assume o poder, ele pode, por exemplo, dar continuidade à obra de um adversário, se aquela obra é uma obra de interesse público, de interesse da maioria. Ou seja, ele não está ali para defender os seus interesses ou interesses particulares, de entidades particulares ou de corporações. Ele está olhando para o todo, ele olha para a totalidade, ele está imbuído de um propósito amoroso de primeiro, de autotransformação. Porque muitas revoluções foram feitas tanto por partidos considerados de esquerda como partidos de direita e quando essas revoluções são revoluções baseadas no ódio, na violência, elas dão com os bulos na água. Veja o que aconteceu com Hitler na Alemanha, com todo aquele ódio com os judeus. Então isso é uma marca, é uma marca de dor para a humanidade. Veja o que aconteceu na Rússia com a Revolução Comunista, com Stalin também, uma agressividade absurda. Veja o que aconteceu na Itália com o fascismo. Então a gente vai perceber que esses líderes que incitam o ódio e a perseguição às minorias e se colocam como salvadores da pátria, isso está totalmente fora do contexto quântico. Na verdade, o líder quântico não se coloca como salvador da pátria nem como uma pessoa que vai resolver os problemas. Ele se coloca como um veículo. Ele coloca como um veículo potencializador do potencial humano que cada ser humano tem, independente dele ser um negro, dele ser um índio, dele ser um homossexual, dele ser uma mulher, dele ser um homem. Ou seja, o valor humano transcende as etnias, ele transcende as escolhas, sejam religiosas, sejam de gênero, e aí a gente precisa trazer, na verdade, essa lógica amorosa que Jesus, que Buda, que os grandes mestres trouxeram de respeito, de valorização do indivíduo, de valorização do seu humano. Então, se você está imbuída, Nilmar, de ser uma política quântica, eu fico muito feliz com isso, entenda que o político quântico vai inspirar as pessoas a viverem com propósito e abraçar os ideais humanos mais elevados e fazer a diferença no mundo, ou seja, inspirar as pessoas, como o Gandhi dizia, seja a diferença que você quer ver no mundo. Então, essa é a lógica quântica que você procure ver, por exemplo, nessa eleição, os candidatos que estão representando de alguma forma esses ideais, ou pelo menos aqueles que representam a maioria desses ideais, para que você não esteja, de repente, fazendo escolhas de pessoas que estão, na verdade, contra o rumo da história, muitas vezes, porque elas estão, na verdade, usando de artifícios que levam as pessoas a visões de desconectadas, ou a visões de luta, de ódio, e nenhuma das revoluções, nenhum líder que pregou o ódio, pregou a perseguição, ele prosperou. Os líderes, na verdade, que deixaram um legado para a humanidade são líderes não violentos, são líderes inclusivos como o Mandela, como o Gandhi, como o Obama, que eu citei aqui, como o Abraham Lincoln. Então, a gente vai ver exatamente o Abraham Lincoln que acabou com essa coisa da perseguição aos negros, a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Então, são esses líderes que fazem, de fato, a diferença. Então, que você possa se inspirar nesses grandes líderes. E se você for uma política quântica, eu vou ficar na torcida de que você seja um exemplo para o Brasil, seja um exemplo para o mundo. Se você gostou, deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua curtida, compartilhe o nosso vídeo e deixe a sua pergunta que será um imenso prazer respondê-la. Nós estamos também, nós estamos também promovendo, durante uma semana, você vai poder baixar o nosso e-book gratuito sobre oração quântica e meditação. Então, vou estar trazendo aí um conhecimento muito rico dos escritos que foram descobertos em 1943 e 46, os escritos lá no Mar Morto, nas ruínas de Curran, onde são escritos bíblicos, escritos no século I antes de Cristo e trazem exatamente a forma perdida de orar, que é a forma quântica, a forma correta de orar, onde você se conecta ao estado de abundância através do seu sentimento e na vibração da gratidão você atrai aquilo que você quer de maneira consciente, de maneira sábia. Então, isso aí é algo que vai influenciar também você, Nilmar, esse conteúdo desse e-book, também é um conteúdo que certamente vai influenciar você como uma pessoa que está querendo entrar na política associada aos princípios quânticos. Então, essa conexão de empoderamento pessoal, de valorização, do autoconhecimento, de valorização, aquilo que a gente carrega de melhor e que a gente pode inspirar as pessoas também a serem a sua melhor versão. Deixa aí o seu clique, deixa aí a sua curtida e quem sabe nos veremos na próxima semana eu comentando aqui a sua pergunta. Um grande abraço, até lá.